Fala galera tudo beleza? Aqui o PaciCNV, exaúdios, estamos tratando mais um vídeo e hoje, primeiro vídeo de Rainbow Six Siege aqui no canal. E já começando com o qual moleque? Em alto estilo. Neste vídeo eu vou comentar sobre dois assuntos, sobre a mais nova DLC do jogo, Operation Spurank, que vai se passar aqui no Brasil e nós teremos operadores brasileiros. E nesse vídeo a gente vai ver mais novidades sobre a DLC Velvet Shell, entre elas mais novidades do Jacal, da Mira, do mapa litoral, novas ferramentas, o novo menu do game. E não vai mais ter, entre aspas, a DLC da Polônia, que vai ser a nossa terceira temporada. Pois é, isso tudo por conta da Operação Saúde que a Ubisoft vai fazer durante os dois próximos meses. No vídeo de hoje nós vamos ter todas as informações com o gameplay sobre a Finca, a nossa nova atacante russa da equipe Rainbow, que virá na DLC Chimera, juntamente do Lion, nosso novo atacante francês que acompanhará a Finca nessa operação. Finalmente, após semanas de espera, tivemos a grande revelação da quarta e última temporada do ano 3 de Rainbow Six Siege, estamos falando da Operation Wind Bastion. O canal GC Gamer e diversos outros criadores brasileiros foram convidados para testar antecipadamente a nova temporada, a Operação North Star. Após longos 6 anos criando conteúdo e não perdendo a fé com o jogo, na Operação Vector Glare finalmente eu recebi meu amuleto in-game e eu vou te mostrar nesse vídeo. Todo o processo criativo pra criar o amuleto, como consegui-lo in-game e até mesmo uma polêmica bem chata com gente dizendo que deveriam remover o amuleto do game, acredita? Complicado, mas vamos nessa que eu vou te explicar tudo bonitinho. Pois é rapaziada, foi difícil segurar isso, até porque eu sou bem em boca aberta, mas desde o fim de dezembro de 2021 eu já sabia que eu teria um amuleto dentro do Rainbow Six. Foram 6 incansáveis anos criando conteúdo de Rainbow Six aqui no YouTube, desde notícias, gameplays, leaks, vídeos de funny moments e tudo isso só aqui no YouTube. E em menos de um ano e meio de stream lá na Twitch a gente conseguiu um amuletinho tão cobiçado. Que particularmente é como se fosse a nossa placa de 100 mil inscritos, só que bem maior. Fazer parte da história e do jogo, Rainbow Six é um marco mais do que importante pra mim. E eu só tenho a agradecer a todos vocês por acompanharem o canal e gostarem tanto de todo esse conteúdo que a gente cria há anos e que não vai parar por aqui. E claro, obrigado aos devs que por mais que tomem decisões complicadas às vezes, grande parte do pessoal lá dentro tá tentando levantar o game e essa vai ser uma missão complicada nessa altura do campeonato, mas vamos torcer pra dar certo. Mas então, como eu disse, desde dezembro eu já sabia que eu teria meu amuleto dentro do jogo e todo esse intermédio entre os devs e o canal GC Gamer foi feito pelo pessoal sensacional da Ubi Brasil. Tanto que foi o pessoal da Ubi Brasil que me falou que na temporada 2 desse ano tava selecionado como novo parceiro do Seed. Porque pra quem não sabe, você ganha um amuleto ao se tornar o parceiro do jogo. E agora, além de participar de eventos antecipados de temporadas novas, temos o amuletinho disponível dentro do jogo que é essa coisinha linda. Antes que perguntem sim, fui eu que desenvolvi ele? Não, não foi nada desenhado pela Ubisoft ou coisa do tipo. Pra essa missão eu trabalhei junto com a Rúcifer, que foi uma das pessoas envolvidas na construção de toda essa identidade visual atual do canal, que a gente tá utilizando desde 2021 aqui no YouTube e na Twitch. De começo foi complicado decidir qual seria a ideia do amuleto principal, até porque eu não queria nada muito egocêntrico ou tão simples quanto a logo do canal, sabe? Então durante umas 4 a 6 semanas mais ou menos a gente trabalhou em torno dessa ideia com um cano com vazamento e a água cobrindo as letras G e C. Assim simbolizando que os vazamentos fazem parte da história do canal GC Gamer e do Rainbow Six. Mas não só isso, mostra que nas extremidades do cano ainda tem coisa acontecendo, como a gente tem as gameplays, funny moments, teorias, vídeos de notícias e novas temporadas e por aí vai. Existe também a interpretação de que é um drone, porque eu passo muita informação assim como um drone, mas aí fica aberto pra quem quiser achar o que quiser. De primeiro momento essa versão e a outra versão foram prototipadas na cor laranja, que é a predominante da nova identidade visual, mas acabou que não combinou muito e o azul ficou bem mais bonito. Remetendo a cor que a gente usa originalmente aqui no canal desde 2013, e até combinando com algumas skins de armas que foram levadas em consideração no processo criativo, até porque não adianta um amuleto bonito se ela não combinar com nenhuma skin, né? E com isso a gente chegou nesse resultado final que particularmente ficou perfeito. Teve uma galera dizendo que tinha a ver com o Spare, né? Sabe? E não, definitivamente não. Teve uma galera também comentando que parecia um drone e de fato parece. Então a gente pode deixar aberto pra interpretações, mas de primeiro momento é um cano com vazamento. Tá, mas como é que faz pra conseguir esse amuleto dentro do jogo? É bem simples. Primeiro você vai acessar o primeiro link aqui na descrição do vídeo e conectar sua conta com a Twitch Drops, vinculando assim a sua conta Ubisoft com a Twitch, utilizando o e-mail que você usa pra jogar. Caso você já tenha conectado isso pra conseguir os Drops ou outros amuletos de streamers, agora basta se inscrever no canal Jesse Gamer lá na Twitch. O link também vai estar aqui na descrição inclusive pra facilitar o seu acesso. Após vincular sua conta e deixar o subzinho lá, o amuleto pode levar até 72 horas pra cair no seu jogo. Geralmente cai bem antes em algumas horas, mas vale ressaltar o tempo total pra ninguém ficar nervoso de bobeira. Seja a subprime da Amazon, tier 1, tier 2, tier 3 ou subgift, estando com a inscrição ativa você recebe o amuleto pra sempre dentro do seu jogo, mesmo que você decida não renovar a inscrição depois. E sim, se você já tiver com a inscrição ativa desde antes da Vector Glare, você recebe o amuleto também. Depois, postem as combinações de arma com o amuleto pra gente ver como o amuleto combina com as skins atuais, por favor. Lembrando que tá rolando um sorteio de códigos do amuleto lá no Instagram, se você não tem condições de dar o sub, eu recomendo você dar uma olhada lá pra ter a oportunidade de deixar a sua arma mais bonita também. E infelizmente, como já era esperado, tiveram polêmicas em cima do amuleto. Como comentários de youtubers famosos de Rainbow Six como Coconut Bro, Versace The Game, dizendo E esse tipo de comentário gerou até pessoas sugerindo que a Ubisoft deveria remover o meu amuleto o quanto antes. E bom, como eu disse, já era esperado que alguém ia confundir com isso, porque tem muita gente que não sabe qual é o meu trabalho aqui no YouTube. Mas foi meio chocante ver um cara que eu admirava tanto o trabalho ser tão estúpido a esse ponto. Desculpa até usar esse termo, eu não gosto de gerar treta nem nada, mas eu fico muito incomodado quando alguém tenta prejudicar o outro, ainda mais quando você não entende nada da história. Licker pra deixar bem claro, rapaziada, são pessoas com conhecimento naquela área ou que tem contatos importantes que passam informações antecipadas pra ela. Então, por exemplo, se o perfil Joãozinho24 postou uma imagem do operador da próxima temporada, ele é um leaker porque ou ele minerou os arquivos ocultos do jogo e descobriu aquilo, ou alguém passou essa informação pra ele de forma antecipada e ele divulgou. E aqui que entra o ponto, a partir do momento que você cobra essas informações que são públicas, dando ênfase em quem foi o autor dos vazamentos e deixando claro que você tá apenas mostrando algo que já é público, isso não é ser um leaker. E eu penso o seguinte, se a própria equipe de desenvolvimento consigam entender isso, sentou, conversou e concordou em criar o amuleto e permitir com que eu faça parte da história do jogo, por que diabos dois youtubers estão incomodados com isso? Ao invés de serem ignorantes ao ponto de postarem o quão estúpidos eles são, por que não vão pesquisar? É até bizarro porque eu conheço e acompanho o trabalho deles há anos e simplesmente os caras tão tentando abacalhar alguém com quem eles nunca trocaram uma DM, tipo, sério? Enfim, eu não vou dar uma resposta mais a fundo disso, porque vai acabar criando uma treta mais do que precisa existir, mas como sempre tem alguém falando merda e dessa vez colocando uma conquista tão importante quanto essa em jogo pelo simples fato de ser preguiçoso e não querer pesquisar. De qualquer forma, quem acompanha o canal sabe o que a gente fez em mais desses nove anos de vídeo, desses dois anos de live, e se você quiser, o amuleto já está disponível e você pode resgatá-lo agora. Espero que todos vocês aproveitem a temporada e tenham uma ótima MDX com o amuletinho abençoando vocês. Já comenta aí abaixo o que vocês acharam do amuleto e também se vocês curtiram receber essas informações de como foi o processo criativo. Comenta aí abaixo que o feedback de vocês é extremamente bem-vindo pra mim. Tamo junto demais, tropa, e mais uma vez, muito obrigado por tudo, esse amuleto foi feito com muito carinho pra todos vocês. Já disponível agora, boa temporada pra todos vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho